De volta com o Educador Entrevista, falando agora um pouquinho a respeito de Carreata Iluminada, uma das nossas tradições do Natal aqui na companhia do William. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui novamente para poder falar desse grande evento que a gente realiza todo ano. Muito bom. Montagem, né William? Como é que está correndo aí? Já começou? Como é que é a rotina? Acho que as pessoas não têm noção do trabalho que dá para passar todo esse LED aí nos veículos. Dá, dá um trabalhinho bom. A gente já começou na segunda-feira já fazer a montagem, né? A gente já começou a montar a parte mais pesada que seria os caminhões, né? Acaba demorando mais aí. Precisa ter uma noção assim de horário, tempo corrido, né? Um caminhão geralmente demora em torno de umas 5, 6 horas para montar isso em duas pessoas, né? Para poder estar fazendo uma montagem. Um vai passando, o outro já vai fazendo a parte elétrica e vai fazendo. Então, nós estamos já desde segunda-feira já montando. Hoje de manhã antes de vir já montou um. E mesmo com o macete de todos os anos, né? Porque querendo ou não é um trabalho artesanal. É, é totalmente artesanal, manual. É passando ali, é colando e a gente, todo ano a gente vai aprendendo, vai trazendo alguma coisinha para poder facilitar o trabalho no dia a dia. Então, aí todo ano a gente vai trazendo, trazendo uma coisa diferente para poder diferenciar aí também de um ano para o outro também. Muito bom. Mas ainda é a tradicional fita LED ou já deu uma melhorada aí no material? Olha, eu procurei várias coisas diferentes, mas todas as vezes exigem um investimento um pouco mais alto da parte das empresas, né? Para poder estar fazendo. Tem coisas diferentes, mas ainda não é tão acessível em relação ao custo, né? Aí realmente ainda é a fitinha de LED aí, a tradicional aí dos outros anos. Perfeito. Que é de fato, né? Uma estrutura aí que fica bonito, né? Que dê um diferencial danado. A gente, nesse sentido, foi inovador, né? Enquanto outras estruturas ainda usavam mangueira e outros elementos, a gente foi, de fato, pioneiro aqui na região em utilizar a fita LED. Isso, é que até agora a carreata, vamos dizer assim, outras cidades, né? Pegaram um modelo, né? Quando a gente fez, o primeiro ano foi em 2017. Sim. A gente começou aí com seis, sete carros aí no primeiro ano, né? Aí nos outros anos, as cidades vizinhas já falaram, ó, como vocês fizeram? Pode trazer para cá, vamos para lá. Até dos últimos anos, a gente foi com o carro da própria associação, para a Brodowski, para a Autinópolis, para outras cidades, para poder fazer. E agora eles já pegaram a tradição de fazer todos os anos também aí. E outras cidades também já pegaram o hábito também. Exato. Mas aprenderam com a gente aqui, né? A gente... É, a gente foi o... Os pioneiros. Os pioneiros aí para poder estar fazendo. Exato, né? E é bacana que a gente vê também isso, né? Mesmo o equipamento sendo mesmo, etc. Pessoal aprimorando, né? Utilizando também uma diversidade de cores, né? Que também é um dos elementos. Um dos camarizes, né? Vamos dizer assim, às vezes você não faz só uma cor, você faz cores diversas. Às vezes no caminhão do Papai Noel, que a gente geralmente, vamos dizer assim, a gente... Exagera um pouquinho mais. Exagera um pouquinho mais na decoração, né? A gente põe um pouco mais de cor, um pouco mais de movimento. Então a gente espera... Vamos ver se a gente consegue fazer umas novidades aí diferentes aí para o caminhão. Exato, né? E também, como você coloca, né? Dependendo do recurso e da estrutura disponível, né? Às vezes você precisa de bateria extra, você precisa aí de uma série de equipamentos para conseguir gerar a energia necessária para a quantidade de luz. Sim, sim. No caso até teve anos já do caminhão do Papai Noel, que a gente às vezes incrementa um pouco mais, mas a gente até já chegou a usar gerador, né? Para poder estar tocando a iluminação, né? Então às vezes a gente fala, ah, nossa, é só colocar uns pisca-pisca ali, umas luzinhas ali, mas aí a bateria do carro é 12 volts, o pisca-pisca geralmente é 110 ou 220, você tem que colocar um inversor, às vezes a bateria não toca, aí você tem que pegar um gerador. Então são vários detalhezinhos que às vezes passam despercebidos no geral, mas que fazem uma grande diferença no resultado final. Exatamente, para quem assiste e não faz ideia do trabalho que dá. Do trabalho que dá para fazer essa montagem toda. Exato. E também tem uma questão de logística das empresas, né, no sentido de, olha, eu disponibilizo o caminhão lá para montagem tal dia, mas esse caminhão volta para a rotina de trabalho dele, assim como o carro, etc, então é tudo meio... Sim, até os caminhões que a gente praticamente montou, praticamente todos, com salvas exceções de um ou outro, todos saem da montagem, já vai para a rotina normal de trabalho, então a gente já tem que pensar, não vou passar LED aqui, porque aqui tem abertura de porta, tem movimentação, pode arrebentar, não pode, é para... Falar aí três dias, não é? Três trajetos de carreata aí que cobrem praticamente quase toda a cidade. Isso, isso mesmo. São três dias, né, na segunda, terça e quarta, né, dia 18, 19 e 20, né, a gente tenta abranger o máximo possível, né, infelizmente a gente não consegue passar em 100% dos bairros aí, mas a gente tenta passar o máximo possível aí dentro da cidade aí, então... Então a gente está aí com a imagem do dia 18, não é? A partir das 19 horas... 19 horas... Com saída aqui do centro de eventos do recinto aqui da Festa do Leite, né, o centro de eventos Antônio Carlos Prado Batista, o pessoal já está acostumado inclusive a concentrar ali, né, na... Isso, ali na entrada ali, vamos dizer assim, da festa, né, que a gente faz ali a concentração para poder organizar a ordem dos carros, dos veículos ali, para poder dar andamento. Então a gente faz a concentração ali às 19 horas até umas 7 e meia e a gente já está saindo já com a carreata, que aí já deu, já escureceu, já a iluminação já fica legal já para poder estar saindo aí, para poder estar iluminando aí a cidade. Muito bom. Lembrando que, né, pelo site da CE, você tem além do desenhinho aí específico, você tem todo o trajeto, não é? Porque muitas vezes você olha lá, olha, vi rua tal, não quer dizer que vai passar no trajeto todo da rua. Às vezes passa duas, três quadras daquela rua, entra em outra... Isso, então peço para as pessoas, né, olharem o mapinha, né, na integral, né, que a gente o fiz até pelo Google Maps, né, vamos dizer assim, como se fosse um trajeto de veículo. Ele tem até falando, ó, vira à esquerda, vira à direita, vai 900 metros, tem todos os locais exatos aí de viradas, de retornos, né, então, vamos dizer assim, que no primeiro dia a gente sai aqui, pega a Tomaz Alberto Otler, a gente pega uma rua de acesso para a rua de São Paulo, vamos até a 9 de julho, aí a gente vai descer a 9 de julho praticamente completa, sentido ao centro, passa na Coronel Joaquim Rosa, tipo, né, é... Aqui pelo trajeto de vocês está, não é? Tomaz Alberto Otler, com direção à Avenida Márcio de Moraes e Augusto Fernandes, entra na São Paulo, da São Paulo na 9 de julho, depois na Marechal de Odoro, passa ali na ladeira do Dr. Mesquita, Coronel Joaquim Rosa, vira na Carlos Gomes, depois na Paraná, depois na direita na Alberto Gaspar Gomes, Celso Garcia, Expedicionários, Osvaldo Scatena... E vamos fazer o contorno aí no Lago Artificial, né, e encerrar na Associação Comercial, né? Então, aí no lago tem um monte, né, que é João Luiz de Oliveira, Antônio Buranelli... Isso, é que às vezes o mapa, ele dá vários nomes, né, por conta dos trajetos que passa ali, que tem a rotatória, tem os acessos, acaba mudando o nome da rua. Então, o pessoal se atentar aí também a esses detalhes aí. Então, lá você tem detalhadinho, né, toda o trajeto aí. Em alguns anos, a gente viu que algumas pessoas estavam compartilhando o trajeto... Em tempo real, não é? Sim. Usando aí a ferramenta, né, de mapeamento, de geolocalização. Então, em várias... Eu mesmo, há alguns anos que participei lá, eu disponibilizava uma na minha página para a pessoa saber... Página pessoal, né? Em que trecho a gente estava. Tem sido uma ferramenta bacana também para as pessoas que se posicionam. É, eu não vou falar que a gente vai conseguir, que geralmente quem faz essa parte sou eu e a gente vai estar também na organização. Então, aí, às vezes, a gente não consegue fazer isso... Até população, o pessoal já até comentou, compartilho a localização em tempo real para a gente já saber se estão chegando, se não estão, né? Por enquanto, ainda eu não achei uma ferramenta mais fácil de fazer, sem ser um WhatsApp ou um outro meio de comunicação que facilite, né, essa geolocalização aí de uma forma precisa, né? Para que a população possa nos acompanhar. Mas é uma coisa que eu tenho pesquisado também para poder fazer. Perfeito. No dia 19, né, na sequência aí, na terça-feira, não é? A gente vai sair ali do bairro, né, do Jardim São Carlos, né? A gente vai se concentrar ali próximo, na pracinha, no campinho, que tem ali, logo na entrada do bairro ali de São José. São José. Isso. Abaixo da avenida ali da rodovia, né, da entrada da cidade. Vamos ali pegar sentido ao Nório ali da Bela Vista. Vamos contornar ali a rua, passando ali, sentido ali, a Sorveteria Estão Barca, o Supermercado dos Real, em direção ao Jardim IP. Vamos entrar no Jardim IP, vamos até mais ou menos ao meio do bairro, né, onde que tem ali a rua de ligação com o Jardim Canadá, né, uma avenida que tem. Então passa pela Ayrton Senna, pega Rio Negro e Solimões ali dentro do bairro. Isso. Ayrton Senna de novo. Ayrton Senna. Aí depois a gente vai pegar aí, vamos sentido ali ao Tinarantes ali. Vamos passar ali por dentro do bairro ali, contornar ali a praça, passar em frente à igreja. Depois pegamos aí sentido ao bairro do São Carlos, para poder estar passando aí e voltando novamente para a região central da cidade. E finalizando aqui na sede da CE novamente. Muito bom, né? É bacana que é um outro trecho todo da cidade, não é? Muitas vezes a gente fala isso, né, é um trecho que pega um trecho grande ali da Ayrton Senna, né, que é um pouquinho desabitado, mas é o jeito que você faz o trajeto daquele lado da cidade. É, são ruas que a gente fala que é ruas apagadas, né, que não tem ligação. Mas é rua de ligação e infelizmente aí não tem como a gente fugir dela. Exatamente. Mas é um trechinho que se faz até o percurso mais rápido ali. Mais rápido. Não é? Para... Para... Logo após da sequência. E no terceiro dia, especificamente, né, volta a sair aqui do recinto na Vila Cruzeiro. Isso. Só que indo para o outro lado da cidade. Para o outro lado da cidade ali. Que a gente pega em direção ao Jardim Simara, né, que a gente vai ali para o Simiel. Que a gente vai até na divisa ali do bairro ali com a Portal da Cachoeira ali. Para pegar a Avenida dos Pupins. Aí a gente vai fazer um retorno, assim, bem resumido, né, bem rápido, né. Voltando, a gente vai até a escola do Antônio Augusto, o semáforo. A gente volta a sentir dar o tiro de guerra. E vamos descer na rua Santos Dumont. Aí depois na Avenida dos Andradas. Para a gente passar novamente ali na rua central ali do Coronel Joaquim Rosa. E retornar e dar o último retorno aí para... No lago. Para o Lago Artificial. Esse é um dos trajetos mais... Percurso mais longos, tá? É o percurso mais longo. O percurso mais curto é o primeiro dia, que ele tem em torno de 7, 8 quilômetros. Esse tem quase 13 quilômetros. Então, esse é um trajeto que vai durar umas 2 horas e meia, quase 3 horas de percurso. É um trajeto quando você vai a baixa velocidade, né. E sempre com a compreensão disso, né. Começa com um trajeto menor, até para testar toda a infraestrutura, né. Para ter certeza que tudo vai bem. E aí depois vai aumentando aí o trajeto. Vai aumentando o trajeto. Até o segundo dia já bate os 10 quilômetros. Aí o segundo já vai para quase 13 quilômetros aí de trajeto. A gente tenta cobrir a maior parte aí da cidade possível aí dentro disso. E é uma questão dentro do trajeto, né. A gente tem observado nos últimos anos, que às vezes tem crianças que nos acompanham ou a pé correndo lateralmente, né. Principalmente ali próximo ao Papai Noel, ao caminhão ou de bicicleta, né. Os pais, né. Orientar as crianças a não acompanharem de tão próximas. Principalmente quem vai de bicicleta. Às vezes ele está vindo. Às vezes tem outra criancinha que vem para poder pegar uma balinha que o Papai Noel jogou. E pode ocasionar um acidente. Cair ali e sofrer algum acidente. Então a gente tem essa preocupação, mas a gente não consegue controlar. Mesmo que a Guarda Municipal vá dar o apoio, a gente não consegue controlar. Então a gente pede uma colaboração aí nessa atenção, para que tudo ocorra bem, assim como nos últimos anos, sem incidentes aí nenhum. Exatamente. E as pessoas que trafegam naquele momento, que não estão na carreata, não é. Tenham paciência também, esperem passar. Motociclistas, especialmente, né. Não tentem cruzar a carreata, cortar a carreata. Acaba atrapalhando aí, né. A gente sabe que muitas vezes a gente tem pessoas que estão trabalhando, que são profissionais, etc. Mas procurem fazer outro trajeto aí. E as pessoas que trabalham no ramo também, né. Olha, já se antecipem, né. Observem o trajeto, evitem o trajeto. Naquele horário. Naquele horário. Vai ajudar a carreata e também vai ajudar você que não vai ter aí o empecilho de ter que aguardar. Não dá entrega no trabalho. Exato. Você citou muito bem, né, a questão do cuidado da família aí com as crianças, né, durante todo o trajeto. E a gente tem que lembrar isso, né. A gente está com veículos nas ruas, por mais que as pessoas tenham cuidado, etc. O cuidado principal parte da família para não deixar as crianças invadirem, né, a todo o trajeto aí. E também, né, dos outros motoristas que não estão. Então, uma outra coisa que a gente fala muito é que muitos carros que não estão decorados, etc., muitas vezes engrenam e acompanham a carreata, né. Para tomar cuidado também para não quebrar a carreata. A gente vê, muitas vezes, o carro ultrapassando e deixando o carro que está decorado, que está iluminado para trás, né. É, só o pessoal, né, pedir a colaboração, né. Enquanto a gente estiver passando, mesmo que às vezes o sinal esteja aberto, às vezes a gente passe em um local de semáforo, né. Aguarda a gente acabar de passar a carreata, depois pega no final da carreata ou atravessa no sentido que a pessoa desejar. Mas aguardar para a gente poder conseguir continuar fazendo aí uma carreata bonita aí para todo mundo. Exatamente. André, parabenizando aqui pela realização da carreata, cada ano mais bonita. E por ter lançado aí uma tradição, não é, que inspirou tantas cidades. Eu que agradeço aí os elogios aí e, assim, é uma grata satisfação. Eu que estou, eu praticamente estou desde a primeira carreata ajudando a montar. Já vi o crescimento da primeira com sete, agora praticamente todos os anos com praticamente 20 veículos aí participando aí de todas as carreatas. Então, isso é gratificante, tanto pelo reconhecimento da população, quanto também da confiança das empresas, né, que participam, né, da carreata. O Pedro colocando, não é, as empresas que participam, né, como é que ele pode se organizar para participar no próximo ano? Ó, da questão das empresas, a gente deixa muita vontade a empresa que queira participar. Pode ser até, às vezes, uma pessoa física mesmo falar, não, eu tenho desejo de participar da carreata. Não tem problema nenhum, pode participar. Com os associados, com as empresas que participam com a gente, geralmente a gente intermedia a compra já dos LEDs, a gente faz a montagem e depois a gente faz o acerto com a empresa posteriormente. Agora, não, eu, ah, não, eu já tenho LED em casa, eu sei montar, você pode montar, só nos avise para a gente colocar, já ter o carro programado, falar, ó, a gente já sabe que já vai vir mais três carros já decorados, que a gente já coloca, que a gente monta toda uma ordem, até por conta que a gente faz um som unificado para todos os veículos de som tocarem a mesma música, para a gente organizar, para não ficar um carro pequeno em meio de caminhões, que aí acaba sumindo, né, dentro da decoração, do trajeto da carreata, então é só nos avisar, tá, então, assim, fica muita vontade, pode nos procurar que a gente orienta, tanto para a gente montar ou a própria pessoa montar e participar. Perfeito. E hoje é muito acessível, né, quando a gente pensa na fita de LED aí, né, é fácil, a montagem não é tão complicada assim, só precisa estar com a bateria em dia, para fazer a revisão elétrica do veículo para ele aguentar. Isso. Não é complicado, né, um bicho de sete cabeças, tem alguns detalhezinhos a serem observados, né, dentro da montagem, mas não é um bicho de sete cabeças aí para fazer essa montagem, é uma coisa simples, é só depois que, na hora que desmonta, às vezes que tira, às vezes acaba ficando a colinha da dupla face da fita de LED, mas tem já alguns produtos que retiram, removem essa cola também, sem problemas também. Então, ficar atento aí para ficar tudo organizadinho aí, não ter dor de cabeça depois, em especial com a desmontagem do veículo, né, e checar a parte elétrica também, para não ficar parado também. Parado, é, até mesmo o carro, que às vezes esteja com a bateria boa, você tentar não deixar o carro ligado muito tempo com a luz ligada, porque ele vai consumindo e a bateria não recarrega, aí ele já aconteceu dentro da carreata, às vezes a pessoa chegou lá na concentração, Acende para ficar bonito. Acende, desligou o carro, aí na hora que foi para sair para a carreata, foi da partida e o carro não pegou. Acontece. Tem que estar com o motor funcionando para recarregar a bateria. Por menos, por mais que ela seja um LED leve, né, vamos dizer assim, não consuma muito, mas consome, né, então. Olha, a gente citava aí, né, você falou que cerca de 20 participantes, né, quem são que a gente vai conferir aí dessas participações das empresas? Certo. Ó, só no total de 20 veículos, né, que vão estar participando, né, porém tem empresas que têm mais de um veículo participante, né. Então, as empresas aí que vão estar fazendo esse evento, né, no caso, né, é o Lisote, né, Materiais de Construção, Companhia do Sol, Algar, Boitatá, Jumil, J2M Portões, a Rádio TV Educadora, Supermercados Nore, a Biosíntese, a Agrociência, Supermercados Real, a 3D Infoshop e a Hot Baladas. Então, todos eles vão estar participando aí com veículos, alguns com um veículo, outros com três, com dois, cinco veículos. Então, aí, cada empresa vai estar enfeitando aí o seu carro para poder estar participando aí. Muito bom. E é bacana também isso, né, as pessoas que esse ano, né, não participaram, já interagiram um pouquinho, conhecê-la o processo, né, olha, a equipe não vai conseguir absorver mais empresas, etc., até pelo tempo de montagem, mas, às vezes, se tiver, olha, não, eu quero participar, sim, eu monto por conta, eu vou lá, aprendo, né, e monto. Vocês estão à disposição? Não, a gente está à disposição. A gente está fazendo as montagens dos caminhões, a gente faz a montagem ali na rodoviária, a gente usa as duas últimas estações de estacionamento ali para montar os caminhões e os veículos a gente monta ali na própria garagem ali da Associação Comercial. Então, ah, eu quero participar ainda, dá tempo? Dá, não tem problema nenhum, passa lá, a gente ensina para poder montar, a gente fica, o importante, o que mais a gente quer é que as pessoas participem e que seja um evento bonito. Perfeito. Então, a gente não tem essa vaidade, ah, você não fez com a gente, não vai participar. Então, todo mundo fica à disposição aí. O Álvaro colocando aqui, né, mais ou menos quanto vai de fita LED em cada veículo? Ó, eu não sei qual que é o seu veículo, eu vou pela base do carro da Associação, que é um Fiat Uno do modelo novo, o dele vai, a gente utiliza oito fitas de LED, oito rolinhos de cinco metros. Então, quarenta metros aí de LED. Quarenta metros de LED aí, de fita de LED. Às vezes a gente fala, nossa, mas é tudo isso? É tudo isso. Vai uns oito rolinhos, né? Se fazer uma decoraçãozinha mais simples, menos detalhada, uns seis rolinhos você consegue decorar o veículo. É, mas a gente está falando justamente disso, né? Como você faz contornos... Você faz contorno de capô, de para-choque, para-lama, porta, porta-malas, né, na parte traseira para não ficar apagada. Então, você acaba indo. Praticamente cada membro desse do veículo, você utiliza um rolinho de fita aí para fazer a decoração. Aí sempre, se for montar por conta, né, sempre se atentar a abertura da porta para não colocar esticado na hora que abrir e arrebentar. Exatamente, né? E justamente pensando nisso, né? Às vezes você até inviabiliza algumas portas no período, né? Para poder estar colocando as fitas, né? No caso, que às vezes tem não só a questão da abertura, mas também na hora que você abre e fecha para não cortar o fio, para não cortar o LED ali, que ele é bem sensível, né? É muito fácil de arrebentar. Então, é simples, mas é delicado ao mesmo tempo. Muito bom. Para as pessoas que quiserem tirar alguma dúvida a esse respeito, podem ir direto na CE? Tem algum contato? Pode, pode ir lá na CE, pode ir diretamente lá na Praça dos Orgiosos Arantes Junqueira, número 90, em frente à rodoviária, ou ligando mesmo lá na associação 37613700, né? E a gente fica aí à disposição, de quem mais queira participar, né? Ou também de quem queira saber o trajeto e tudo mais. O trajeto, além dele estar disponível no site da associação, a gente tem o aplicativo, né? Você pode procurar lá na Play Store ou na galeria da EOS, por AC Batatais lá, que também tem o trajeto disponível lá em PDF, lá para poder estar baixando também. Perfeito. Olha, quero parabenizar pelo trabalho, né? Em seu nome aí, a toda a equipe, todos que se envolvem com esse projeto. É bacana a gente ver, né? Uma ação que a gente viu nascer, ganhar essa dimensão. Tenho certeza que vai ser mais um grande sucesso. Lembrando, e a gente sempre avisa sempre, né? Olha, que esses trajetos e datas dependem do tempo, né? Então, pode sofrer alguma alteração, né? Então, já fica esse aviso aí também, que qualquer questão a gente avisa aqui também pela emissora, né? Mas isso depende também do horário, né? E lembrar para as pessoas que observem direito, não só o desenho ali do trajeto, mas as ruas e os trechos, porque às vezes está citado uma rua lá e não é toda rua, é uma quadra, né? Aquela rua é uma conexão para o trajeto, para depois não reclamar que, olha, falou que ia passar aqui e não passou. Não passou. Não, o trajeto é seguido aí rigidamente todos os anos. Então, parabéns a você e toda a equipe e fica sempre aqui o nosso espaço garantido aí para divulgação. Eu que agradeço, eu agradeço aí o espaço aí da TV Educadora, né? Sempre foi uma parceira também da Carreata, né? E abrir essa oportunidade aí para a gente poder estar mostrando um pouco do trabalho aí que a gente faz também. Obrigado. 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 Obrigado.